E hoje as polícias federal e civil realizaram uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Os traficantes, os criminosos, utilizavam inclusive helicópteros para poder fazer o transporte dessa mercadoria. Os mandados foram cumpridos nas regiões de Aracatuba e também de Paraguaçu Paulista. As duas operações tiveram como alvo uma organização criminosa de tráfico interestadual e internacional de drogas que atuava em Paraguaçu Paulista. Segundo as polícias, os envolvidos já teriam movimentado mais de 120 milhões de reais com as ações criminosas. As investigações coordenadas pela DISE e DEIC de Presidente Prudente apontaram que a quadrilha tinha como característica o uso do meio aéreo para o transporte das drogas. A cidade de Paraguaçu Paulista seria ponto de logística para o grupo. Mandados de busca, apreensão e prisão também foram cumpridos nas cidades de Aracatuba, Birigui e Glicério. Os investigados ainda são suspeitos de crimes como a Associação para o Tráfico, Lavagem de Dinheiro e Homicídio. A quadrilha tinha ramificações no estado de Goiás. A investigação apurou que a cidade de Paraguaçu Paulista era tida como uma rota desse tráfico caipira e um local de pouso desses helicópteros para reabastecimento e retirada das drogas para seguir por meio terrestre. A investigação teve por objetivo pela Justiça Estadual o cumprimento de 13 mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão domiciliar e pela Polícia Federal de 5 mandados de prisão temporária e outros mais de 22 de busca e apreensão domiciliar. A ação foi frutífera. Até o momento, apenas 3 pessoas foram agidas. Também foram apreendidas 5 armas de fogo, lavrados 2 autos de prisão e flagrante, assim como apreendidos telefones celulares, aparelhos de bloqueadores de sinais de celular e de radiocomunicação, bússolas, parte de helicópteros que se destinavam a esse transporte ilícito. Ao longo das investigações, foram apreendidos, através das duas investigações que agora seguem conjunta e de forma integrada, oito helicópteros que se destinavam à prática do transporte ilícito de drogas. Oito Helicópteros